Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje eu inicio o primeiro vlog aqui de São Paulo Estou aqui em São Paulo com a Shirley, estou esperando elas chegarem, acabei de chegar aqui no hotel E eu vou gravar pra vocês todo esse nosso dia e nós vamos fazer vlogs mesclados Então o primeiro dia vai ser aqui no meu canal, o segundo no meu canal da Shirley e assim por diante Acredito que vão ser quatro vlogs porque nós vamos ficar aqui quatro dias E eu acho que vai ser super legal pra gente compartilhar aqui essa experiência Eu adoro vir pra São Paulo pra gente criar conteúdo porque São Paulo, gente, é um mundo assim Que dá, com tantas possibilidades, principalmente pro nosso trabalho Desde gravar provadores em lojas que não tem, de fazer compras, de ir em restaurantes legais De também fazer network com as marcas, então é algo muito interessante pra gente Estou super animada com essa viagem, eu cheguei um pouco mais cedo porque eu vim fazer a retirada do meu visto E era 11 horas, eu acho que a Shirley vai chegar a 2h30, 3h E agora são, acho que 20h para 1h Então vai demorar um pouquinho ainda pra ela chegar, meu quarto ainda não está pronto Então eu estou esperando aqui no lobby do hotel Vou mostrar um pouco aqui pra vocês porque o hotel que nós estamos é o do Tree Premium Paulista Que eu fiquei da última vez que eu vim com a Cacá também E esse hotel eu amei, ele é maravilhoso, localização perfeita, gente Subindo aqui a rua, a Paulista já tem um restaurante do Jacã que é uma delícia O Sabade na rua ao lado Então é bem localizado mesmo E eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui do lobby porque eu acho chiquérrimo Então entrando aqui pela porta, gente, aí tem esse lobby Que eu acho lindo, ali tem, como que fala, gente? Aqueles esses papelzinhos que o pessoal faz desenhos Esqueci que é em japonês Mas enfim, é com as cores do Brasil Aí tem um lustre lindo, tem um pé direito enorme E aqui, ó, origamis, gente, origamis na cor do Japão Então branco e vermelho E aí pra lá é o restaurante O café da manhã aqui é sensacional É super lindo aqui, gente, o hotel É verdade Enfim, já estamos no horário do almoço, né? Então tem umas pessoas almoçando E aqui é o bar E aí eu tô aqui no bar esperando Vou trabalhar um pouquinho Tô até com meu notebook Eu pedi pra guardar minha mala Mas tô aqui com meu notebook Peguei uma aguinha Pra tomar Eu não estou com fome agora Mas não sei se eu saio pra almoçar Acho que eu vou trabalhar um pouquinho Preciso organizar minha agenda Organizar umas coisinhas E aí depois eu saio Vejo o que eu faço Tem o restaurante do Jacqui aqui Tem a Avenida Paulista Que dá pra passear, né? Não sei o que eu faço, gente Perdida por São Paulo Eu terminei de gravar pra vocês E liberaram o nosso quarto Já estou aqui Vou fazer um tourzinho aqui pra vocês, gente Que é um quarto delicioso Então, ó Aqui já é a porta Tava aqui na frente da porta Aqui temos o frigobar Algumas guloseimas Meu notebook eu já deixei aqui Temos um abajurzinho Aí, gente, olha que delícia O que eles prepararam aqui pra gente Eu amei Deixaram aqui Um petit gâteau Ai, gente, olha que fofura Eu amo o Blue Tree Já mostrei pra vocês Uma outra rede deles também Além desse da Paulista São sempre muito sensacionais Café da Manhã é maravilhoso E eles deixaram aqui Um regadinho fofo Pra mim e pra Shirley Com duas águas Aí temos essa escrivaninha então Que eu vou trabalhar um pouquinho aqui Com TV Essa poltrona aqui Que é maravilhosa Adorei esse cantinho assim Uma pegada mais rústica Temos um espelho aqui, ó Já mostro pra vocês Meu look Aí já mostro aqui pra vocês Porque tá com gelinho Em São Paulo Mas enfim Nós temos duas camas De solteiro Mesinha aqui Gente, a cama Desse hotel é sensacional De verdade Eu amo cama de hotel, né Impossível não gostar Aí passando pra cá Ó Antes que eu me esqueça Eles deixaram aqui Dois chinelinhos pra gente Que demais Mara, né Aqui temos guarda-roupa Olha que legal Com cofre Pra quem traz as joias Produtos mais caros, né Quiser deixar no cofre Aí temos um guarda-roupa Assim, bem espaçoso Tem alguns cabideos ali É bom pra gente já guardar E organizar algumas coisinhas E aí passando pra cá O banheiro Que é bem espaçoso Com espelhão Temos secador Aqui é 110 Espero que a Julieta tenha trago Produtinhos de cabelo, né Os secador Babyliss 110 Porque em Mogi É tudo 220 Mas enfim Temos uma pia bem grande Pra gente organizar aqui Nossas necessárias Nossas coisinhas Olha Um quarto Super gostoso Eu adoro O chuveiro daqui, gente É uma delícia Super forte Assim, potente Enfim Esse é o tourzinho Agora o que eu vou fazer, gente Vou trabalhar um pouco Eu preciso editar alguns conteúdos Eu até pensei em dar uma saídinha Dar uma passeada Mas Eu vou aproveitar pra trabalhar Porque daí quando a Shirley chegar A gente vai bater papo A gente sai E a gente aproveita, sabe Então eu vou adiantar esses dois Esses quatro vídeos que eu gravei ontem Pra uma marca Vou organizar minha semana também O que eu tenho de publicidade O que eu preciso entregar Que é super importante também isso Deixa eu mostrar pra vocês Que eu ganhei de presente Do Daniel Essa botinha Que eu achei a coisa mais linda do mundo Gente, uma botinha de bico fino Saltinho grosso E nessa tendência Que é as botinhas de capinha, né A Givenchy lançou uma bota bem alta Nesse estilo Eu acho divina Eu queria muito Essa da Givenchy Quem sabe um dia Mas aí eu tava postando direto E o Daniel viu que eu tava querendo Uma botinha nesse estilo E aí ele me deu de presente Eu achei a coisa mais linda É uma bota confortável De salto grosso Ao mesmo tempo que ela tem Essa tendência Que deixa um pouco mais fashionista Ela é muito básica Ela é muito simples Assim, né, gente Ela não tem muitos detalhes Então eu vou usar muito Minha segunda vez já usando Ele me deu no sábado E eu usei no sábado E hoje eu estou usando de novo E eu achei ela perfeita, gente Achei a coisa mais linda mesmo Super estilosa Mas agora eu vou tirar Pra ficar ali na cama trabalhando Mas ela é muito linda, gente Perfeita mesmo Terminei, gente De editar Meu primeiro vídeo São quatro vídeos Que eu gravei ontem Eles são rapidinhos de editar Assim, demoram uns 30 minutos Os 40 minutos Pra editar Aí eu já coloquei Pra renderizar E aí depois eu já passo Pro próximo Agora são 2h36 A Shirley falou que Vai chegar mais ou menos 3 horas Então já já ela tá chegando E aí eu mostro pra vocês Quando ela chegar Enfim Eu estou morrendo de fome Mas acho que eu vou esperar Ela chegar pra gente Almoçar juntas Mulher Eu vim editando o vídeo Eu tava editando aqui também Oi, gente Tudo bem? A todos Prazer Oi 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 Tô gravando o vlog Gente A gente se fala O dia inteiro, né amiga? Sim A gente já sabe tudo Uma da vida da outra Só precisar você ver Tivindade Já tem tudo Quero mostrar pra vocês O nosso look, gente Porque nós estamos assim Invertidas Praticamente, né? Sim E totalmente sem querer, né? Totalmente sem querer A Shirley chegou A gente ficou conversando e tal Daí a gente tá se arrumando agora Porque nós vamos na Oscar Freire Dar uma passeadinha Fazer umas compras E aí Ela colocou a jaqueta Eu falei Amiga, a gente tá igual Eu coloquei meu blazer Eu falei A gente tá igual Porque a padronagem do vestido dela Também é xadrezinha Igual o meu blazer E preto, né? E preto E a gente tá de bota De bota Eu tô de bota curta Ela tá de bota Ficando longo Exatamente E bolsa Eu tô de bolsa branca Aquela de bolsa preta É uma versão loira E uma versão morena Sim Aquela coisa bem brega Toda loira tem sua morena Mas é isso, gente Estamos saindo Então Vamos só fazer uma fotinha Lá no hotel Lá embaixo Pra postar no feed de look E nós vamos dar uma passeadinha E vou mostrando aqui pra vocês Gente Estamos aqui no Uber Estamos indo pra Oscar Freire Como eu falei pra vocês É mais ou menos um quilômetro Do nosso hotel É, perdi Mas São Paulo, assim Um quilômetro É, a gente já tá no trânsito, né? Sim, já tá no trânsito Não tem jeito São Paulo, gente Tudo que você for fazer Tem que ser muito bem organizado Com o tempo Porque se você não Você perde o horário Se tiver compromisso marcado É, assim, uma bagunça A minha ideia é comprar um tênis Eu quero um tênis branco Que eu tô precisando O Air Force Você quer comprar o que, amiga? Ou nada Eu tô tentando economizar Mas eu acabo comprando uma coisa É, é que tem muita coisa Uma coisa legal, amiga Muita coisa legal E tem as lojas na lateral, assim Eu quero ver se eu acho Uma loja que eu vejo no Instagram Que chama Sorela Store Você sugeriu? Sorela Store Uai, pera Não é a que te repostou Essa que te repostou É do lado de Mojia De Arujá Eu já fiz publicidade pra ela É uma outra E tem o mesmo nome? Tem o mesmo Não, é É que essa aqui Você repostou é Sorela E dessa marca É Sorela Nossa, eu falei Nossa, é bem parecido Essa marca aqui, gente Ai, que linda Tem muita coisa legal É bem tipo Minimal Mesmo tempo que é minimalista Algumas peças Sim, tipo Tudo tem variação de cor, sabe? Mas o corte das peças São bonito Ui Eu não consigo me equilibrar Calma, calma, calma Enfim, gente É bem legal essa marca Eu sei que ela é uma das travessas Da Oscar Freire Então vamos ver se a gente vai lá Pra dar uma olhadinha, cara A gente vai lá pra dar uma olhadinha, cara A gente vai lá pra dar uma olhadinha, cara A gente vai lá pra dar uma olhadinha, cara Amiga, a gente tá no Oscar Freire É impossível não gastar no Oscar Freire É impossível É impossível É impossível Viemos aqui no Frutaria comer porque eu não almocei e é lindo gente, a gente tava tipo, a gente deu três passos, tava muito perto e é super gostoso aqui, tem umas coisas mais saudáveis, vamos entrar, vou mostrar o cardápio pra vocês, um pouco dos valores pra eu mostrar pra vocês, pra quem quiser, esse é um restaurante bem famoso né, ai tem poke que eu amo, olha os pratos, pra vocês terem noção dos valores que eu sei que vocês gostam de ver, ai gente, ó, super bom, eu vou escolher aqui, daí eu mostro pra vocês o qual que eu escolhi, gente, aqui eu pedi um hambúrguer que tem mussarela de búfala, é um hambúrguer de fraldinha, ai gente, tem várias coisas, depois eu mostro pra vocês e aí ele acompanha essa saladinha da casa, que eu achei uma delícia e pedi uma água pra acompanhar, porque eu não ligo muito pra beber as coisas e é isso, tava morrendo de fome, daí eu pedi esse hambúrguer, nossa, a cara tá linda, amei! Tô aqui na Calzedonia, gente, e eu amo essa loja, tipo, tem tantas opções de meias e tanta coisa legal, aí deixa eu mostrar pra vocês, comprando cinco você só paga quatro, aí eu peguei essa daqui, que tem pra usar como cassim soquete com laço atrás, peguei essa daqui, meia calça com estampa de poá, e peguei uma meia calça fio 15, que não pode faltar, gente, eu amo isso aqui, pra mim não falta nunca, e aí eu tô dando uma olhadinha pra ver algumas outras coisas, a chileia ainda tá ilesa, ainda não gostou, estamos aqui na Authentic Fit, gente, eu tava querendo muito o Air Force branco, e aí a gente achou aqui, todo branco, ah, ficou grande pra mim, e eu tava querendo dar puma, em pé, mas eu acho que é o ideal, porque ele é mais confortável, mas não deixa com o pézão, né? Miga, eu quase 38, gente, eu não consigo ouvir uma frase dessa, e agora experimentando um dunk, que eu sempre quis experimentar um dunk, eu queria um mais básico, mas só pra ver como fica no pé, esse é o que eu quero, tô enlouquecida nesse tênis, mas não tem o meu número, maravilhoso, é de pézão, que modelo! A chileia decidiu que queria comer um hot hole, agora eu tô com fome, e aí nós viemos essa sortinha, né, amiga? Sim, eu tenho certeza que a gente olhou, e a gente olhou uma pra outra, assim, tipo, e olha, deixa eu mostrar a mesa, é com taça, gente, muito chique, muito chique, chegou, amiga, não é isso, ela quer pra pôr, Amiga, eu acho que tem um potinho, mas não é nesse, porque isso aqui é pra pôr, então, nossa, ai, gente, então, problemas técnicos, esse aqui é o que a chileia pediu, eu não estou com fome, é bom? Sensacional? Nossa, muito bom? Melhor que eu comi, de verdade? Eu vou experimentar! Gente, chegamos aqui no hotel, deixa eu mostrar pra vocês as nossas comprinhas, o nosso saldo de hoje, na verdade, gente, da chileia foi uma meia, foi uma meia, gente, dessa da calzedone, sim, aí, foi uma boa compra, amiga, você vai usar bastante, acho que foi uma boa compra também, A chileia, ela tá numa promessa de não gastar muito, gente, eu só comprei coisas que realmente eu tava precisando, eu não tava achando emoji, que é meia calça na calzedone, aí eu peguei uma meia calça, fio 15, que eu uso muito isso aqui, gente, muito, 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 eu até trouxe uma pra viagem, mas rasga com facilidade, né, então eu peguei outra, os valores pra passar pra vocês, ó, é 74 reais uma meia calça, não é muito barato nessa marca, mas é a melhor marca de meia calça, aí eu peguei essa daqui de bolinha, que eu acho linda, e essa daqui foi também 74, e aí, eu peguei essa daqui, igual da Chile, sabe, pra usar com um tênizinho, que eu acho que fica lindo, as gringas usam muito, eu acho que fica super estiloso, essa daqui é 29, e peguei essa daqui pra usar com mocassim, que tem um laço atrás, tipo, muito fofo, eu acho que o mocassim é um sapato meio masculino, e aí com a meia, assim, fica uma graça, eu uso muito mesmo, que é tipo um mocassim, que fica até mais confortável. E aí foi isso que eu comprei na Calzedonia, e agora na Authentic Fit, eu comprei o meu tênis, aí eu peguei, gente, o Air Force mesmo, branco, que eu tô enrolando há um tempo pra comprar, e toda vez que eu quero um look mais esportivo, mais confortável, eu falo, ah, eu quero um tênis branco, e eu não tenho. Então, comprei o Air Force, é o basicão mesmo, gente, acho que todo mundo tem esse tênis, e realmente ele é super versátil, o tênis saiu por 699 na Authentic Fit, tá? E eu amei, gente, eu queria aquele Puma, eu queria um Nike com rosa, mas eu fui no básico mesmo, porque eu sei que eu vou usar demais, gente, até rasgar.